Na tentativa de repatriar Rafael, ex-jogador do turco Basak Seyir, Botafogo, atleta e seus empresários terão uma reunião decisiva nesta segunda-feira. 6. A intenção do encontro, que será a virtual, é chegar a um veredito, seja esse positivo ou negativo, uma vez que as cifras já são de conhecimento de todas as partes envolvidas. 7. Ainda na sexta-feira, 3, o Glorioso havia oficializado uma oferta pelo lateral direito, que retornou com uma contraproposta no dia seguinte. Desde então, o clube está analisando os números, sendo que os principais embrólios são as luvas. O montante inicial, que deveria ser dividido entre jogador e seus empresários, era de um milhão de reais. Na primeira proposta, o time do Rio de Janeiro tratou de diminuir um pouco esse valor, mas Rafael retornou pedindo um pouco mais. A questão salarial não preocupa. As cifras estão praticamente acordadas e dentro da realidade financeira da instituição esportiva. Os vencimentos irão aumentar caso a equipe de Anderson Moreira consiga retornar à elite do futebol. Nesse sentido, o maior entrave segue sendo a questão das luvas. Sem condições de levantar verba paga quitar a comissão, o Botafogo espera convencer o lateral a diminuir tais quantias. Qualquer loucura econômica está fora de cogitação, afinal, a diretoria garantiu que irá colocar a responsabilidade financeira acima de tudo. Assim, outra possibilidade de viabilizar a contratação também está sendo discutida. A de Rafael receber parte dos valores de ações comerciais que envolvam seu nome, venda de camisas, produtos e sócio torcedor. Formado nas categorias de base do Fluminense e Manchester United, o atleta atuou e defendeu as cores dos próprios redevios e, posteriormente, ficou cinco anos no Olympique Lyon, da França. Em 2020, partiu rumo ao futebol turco para atuar no Basak Seir, onde permaneceu até a gosto deste ano.